Meu bem, você comprou só isso? Só isso, eu diria que eu vou comprar isso aqui, faltou um pouquinho de grana aí, mas estamos aqui, eu comprei um pouquinho. O povo com Deus é, eu comprei um pouquinho. Depois só no que as mulheres é consumista, pelo amor. Eu comprei só você, meu amor, eu só paguei, eu paguei. Oi, oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje nós estamos em Pacatuba, no estado do Sergipe, aqui no Pantanal Sergipano. Onde nós achamos o que hoje, meu amor, aqui? Um chapéu que cabe na nossa cabeça. Hoje nós descobrimos aqui um artesanato da região. Com certeza, né, meu amor? Sim, muito lindo, muito bom. Então, nossa cabeça também é difícil encontrar chapéu, né, meu amor? Sim. E nós vamos mostrar aqui pra vocês, eles fazem aqui bolsa, chapéu, faz esteira, tudo. E que material que é? Tá boa. Não, eu queria falar. Boa, tão bom. Tão boa. Tá boa, quer dizer que nós estamos bons? O que que é tão boa? Tá boa é uma planta aquática. É tá boa, né? Tá boa. É uma planta aquática que a gente tira da água, água doce. E eu vou mostrar pra vocês aonde eles tiram. É no pântano mesmo, né? É, no mesmo pântano. E meia princesa, você é presente para o pessoal que está lhe assistindo? Eu sou Josinete, sou artesã desde 2003. Trabalho com a palha da palha da tabua, uma planta aquática extraída do pantanal nordestino de Pacatuba. E você já chegou a machucar as mãos? Já, faz calo nas mãos, porque a gente usa a ferramenta, né? A faca, o facão, que é pra cortar, tá boa. É, mulher cabra macho! Que linda! E essa é a única renda da família? Ou vocês, além daqui, aqui não é uma associação, né? Você falou que é um outro nome, né? É grupo. São grupos, né? Que vocês se reúnem e fazem. E a principal, a principal renda daqui é a pesca. A pesca? A pesca. E você também pesca? Pesco, sim. Ah, que linda! Eu faço a pesca. E aqui nós trabalhos nas horas extras da pesca. Quando a gente vem pra casa, depois que cuida da pescada, a gente vem pra aqui. Então, aqui é como se fosse um hobby, né? Olha que legal! Então, é... É a fibra da tabua, essa. O que a gente passa, ele é verdinho, né? Daí vocês tiram e secam? Tira e seca. E aqui é a fibra da tabua, na qual a gente faz a trancinha. Olha, eu tô fazendo a trancinha. Toda a peça pra fazer... É a base das peças. É, a trancinha. Com essa trancinha, a gente faz a trança pra montar a bolsa. Olha os detalhes. Então, você faz várias tranças e depois... A trança da fibra da tabua com a tabua. Essas partes, assim, é a tabua e essa é a trança feita da fibra da tabua. Olha que legal, gente. Olha o detalhe. Que maravilhoso. Olha, aqui a trança. E essa daqui vocês pintaram, não é? É. É a terra da tabua, tem gira com a anilina. Anilina. E olha que bolsa mais linda pras mulheres, pras madame. Olha, vem com forro. Eu sou madame, eu vou ganhar um. Com certeza, meu amor. Você merece mais do que isso. Olha aí, ó. Olha que delicada. E tem até a etiqueta, tem a marca, ó. Tem a marca deles. Muito bem organizado. Vocês estão de parabéns. Mas vocês vendem pela internet? Ou só aqui no povoado que as pessoas chegam, visitam? Vendem pela internet e aqui no povoado também. Feira. Feira e agora mesmo, no final do mês, nós temos uma em Aracaju. Uma exposição. Um seminário agroecológico. E nós estamos lá participando. E quanto que custa esses produtos? Uma base, assim, para você me falar agora. Ah, é, varia, né? Do porta-moedas, do 10... Esse aqui é um porta-moedas? Não, tem lá. Porta-moedas. Esse porta-moedas aqui, ele custa 10 reais. Quanto? 10 reais. 10 reais. E esse daqui? Esse aí é 45. É uma bolsinha também de madame? Essa, 70. 70 reais. A gente tem uma maior, que é 80. Então, tem pessoas que ainda não valorizam o trabalho de vocês, né? Sim. É muito trabalhoso, gente. Ó, tem que fazer primeiras trancinhas, depois passa a outra fibra na lateral ali e faz a florzinha e tinge com a anelina. Ó as pulseiras. É... É... Porta-guardanapo. Porta-guardanapo. Que legal. Esse daqui é quanto? É 5 reais. Olha, muito detalhado. Lindo demais. Então, você que está aqui na região, venha para cá. Não perca tempo. Manda um abraço pessoal. Abraço pessoal. Abraço pessoal e... É... Se quiser curtir com a bolsa de palha, venha até Junça Vacatuba, que é quem encontra. Maravilha. Olha aqui, ó. Ela vai trabalhar tudo isso ainda hoje. Um beijo. Só a parte do forro pessoal, que eles costuram. Por isso que tem a máquina ali. Essa cera aqui, linda e maravilhosa, nós vamos levar. Ela custa 20 reais para a nossa Rebeca deitar. E esse daqui é quanto? É um tapetinho. Esse tapete é qual, falou? Esse tapete está de... Eu acho que isso é uns 15 reais. 15 reais aproximadamente. Ó, tem balais aqui para colocar o pão. Acho que cabe até a Rebeca aqui, né, Roberto? Sim. Que maravilha. Parabéns pelo lindo trabalho. E o capricho. Colocou o preço do chapéu aí, ó. É verdade. Mas é verdade. Qual que é o preço do chapéu? O chapéu está de 15. 15 reais. Bora levar então, né, meu amor? Sim, vamos levar o chapéu. Essa é a bolsa de 80 reais. Bom, você que gostou dessa novidade... Né, meu amor? Sim. Eu achei muito lindo, muito interessante. Olha que eu sou artesão. A gente trabalha com móveis. Eu até dei uma ideia deles aqui, mas vai colocar esse trabalho deles no móveis. Vai ficar muito agregado. Vai ter um agregado muito forte. Cadeira, mesa, né, meu amor? Isso, perfeito. Eles têm um trabalho muito bom. Eles estão de parabéns. E a gente vai levar os chapéuzinhos lindos, né? Sim. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, deixe aí o seu comentário. Deixe aí o seu like para estar divulgando o nosso canal para outras pessoas, chegar a alcançar outras pessoas também. E você que não é inscrito, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos. Isso, e não dá também algumas dicas também, que nós estamos indo aqui para o Sul, para passar em algum lugar, para divulgar para vocês, se vocês têm curiosidade de alguma fábrica, de algum outro tipo de artesanato, que nós iremos fazer isso. É isso aí. Foi um prazer. Um super beijo, super abraço, Deus abençoe, tchau, tchau. Chegamos na beira do Pantanal Nordestino e ela vai explicar um pouquinho melhor como que ela faz. Bora? Aqui ela está boa. Está boa. Aqui é onde a gente corta, faz a colheita. Então já fizeram um pouco de colheita ali, pelo que eu estou vendo. E tem perigo de jacaré, cobra, tem muito peixe ali dentro? Tem, tem peixe. Principalmente a piranha, que é um peixe carnívoro que ele morde, que ela ataca. E tem cobra, né? Já aconteceu de a gente estar colhendo a tabua e ver os piados da cobra, bem próximo. Aí a gente vai saindo devagarzinho daquele local, mais pra frente, um pouquinho, com medo de ser atacada. Outras vezes nós vemos a rodinha dela ali bem próxima e a gente vai, se retira do local, né? Com medo. Então isso é um, pra o pessoal entender, né? Como que o trabalho de vocês é árduo, né? Desde o começo, né? Até a colheita, a fila da tabua e até a produção do arca do náfago das bocas. Então é por isso que tem que valorizar o trabalho, né? Sim, perfeitamente. Porque muitas pessoas acham que é colocar numa máquina, que é tudo manual, desde a colheita. Correndo risco de vida, né, meu amor? Isso, com o mesmo final. Então tem muitas pessoas que já chegam aqui e não querem valorizar, né? E uma pergunta, como que vocês se protegem? Entra ali pras piranhas não atacarem, as cobras, entra de bota, como que é? Não, nós não entra de bota porque fica difícil o manejo dentro. É da lama. Sim, muita lama, né? É, aí se for de bota, a gente vai ficar lá, né? Apelada, sem poder sair. Sem bota, só calça. A gente procura usar calça e calçadinhas e casaco. Entendi. Mas que Deus venha continuar abençoando o trabalho de vocês, tá? Deus é quem é a proteção. Com toda certeza. Porque além dos bichos tem os... As vermes, né? As... Bactérias. As bactérias ainda. Nossa, é... Assista aos zonas. É um leão atrás do outro, né? Mas é isso aí. Muito obrigada por tudo, pela entrevista que você fez. Por ter mostrado o lindo trabalho de vocês. E... Bora valorizar, né, pessoal? Porque não é fácil, ó. É isso aí. É isso aí. Obrigado.